Ela passou do meu lado, Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha, Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci, Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia, O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo, com verão, E um beijo aconteceu Nos encontramos à noite, Passeamos por aí Em um lugar escondido, Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu, Brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava, A noite linda continuava E a voz tão doce, Que me falava, O mundo pertence a nós Hoje a noite não tem lua, E eu estou sem ela Já não sei onde procurar, Já não sei onde ela está Hoje a noite não tem lua, E eu estou sem ela Já não sei onde procurar, Onde está meu amor E eu estou sem ela, E eu estou sem ela E eu estou sem ela, E eu estou sem ela E eu estou sem ela, E eu estou sem ela E eu estou sem ela, E eu estou sem ela E eu estou sem ela, E eu estou sem ela E eu estou sem ela, E eu estou sem ela E eu estou sem ela, E eu estou sem ela E eu estou sem ela, E eu estou sem ela